Uma empresa de caçamba foi autuada hoje à tarde por despejo de entulho às marchas de uma estrada rural em Londrina. O flagrante foi na estrada dos Periquitos, na zona leste de Londrina. Este caminhão caçamba havia acabado de despejar o entulho quando foi autuado pelo IAP, após uma denúncia anônima. O motorista disse que não sabia que era proibido fazer o despejo do material naquele local. Não, não sabia. Não, porque o proprietário do sítio pediu para a gente descarregar o que ele ia transportar para dentro com o trator. Que é calçado, essas coisas, para ele colocar na estrada de chão. Não sabia, não. Você já tinha descarregado o lixo aqui? Não, não. Um levantamento feito pela CMTU indica que Londrina possui hoje mais de 300 pontos de descarte irregular. Quem for flagrado despejando lixo em locais impróprios, como este daqui, irá responder criminalmente. Além da prisão, o responsável ainda terá que pagar uma multa e o veículo utilizado será apreendido. A multa, no caso aqui, eu acho que é em torno de informação, em torno de 20 mil reais, mas nós temos vários tipos de... Vai ter autuação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do IAP, da CMTU, então o Código Impostor do Município tem várias... São várias legislações que têm que ser observadas. O motorista do caminhão apreendido foi encaminhado à delegacia e autuado por crime ambiental. Ele pagou fiança e foi liberado. E a empresa vai responder cível criminalmente. Nós vamos verificar a situação do licenciamento deles, como é que está, o que é que pode ser feito em relação a isso também. Então tem todos, e todo esse pessoal sabe, né? Todo mundo sabe o que é a lei, o que diz a lei, conhece bem a lei, então sabe o que está fazendo.